Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Nunca não impere o sol, sucessos em qualquer lugar E a copa é de clara-puzo, de queima e a copa é de clara-puzo I give you my love that you don't care But it's right, but it's wrong, baby, it's alright What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Direito dentro do sol, a galera dança Fudeu, tô ferrado, fudeu, tô ferrado Minha namorada descobriu que eu sou casado Fudeu, tô ferrado, fudeu, tô ferrado Minha namorada descobriu que eu sou casado Minha namorada descobriu que eu sou casado Se sua vida é louca ou a minha, como é? Se sua vida é louca ou a minha, como é? Minha namorada com seu vida, mulher Minha namorada com seu vida, mulher Cachorro safado que me fez sofrer Cachorro safado que me fez sofrer Você não vale nada, você não vale nada Quero ver você caitei, 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 ca Já rompe você são toque É rompe você O que é lovem? Baby don't hurt me Don't hurt me No more O que é lovem? Baby don't hurt me Erei, Maria, bocete de parafuso Obrigado.